Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do canal E hoje é um vídeo muito especial Na verdade a gente vai fazer um vlog de três dias Onde eu vou levar vocês junto comigo Eu e meu maridão Nós vamos pra onde, amor? Balneário Camboriú Nós vamos pra Balneário Camboriú Estamos a caminho do aeroporto agora Nós vamos passar lá três dias E essa viagem é uma viagem de presente, né amor? Presente da queridíssima KiwiFi É, nós ganhamos de presente da KiwiFi Quando você bate um milhão de reais em vendas A gente bateu esse marco ano passado No início de dezembro E aí você ganha essa viagem com tudo pago por eles E também nós vamos gravar o podcast da KiwiFi Então nós estamos indo Vou mostrar tudo pra vocês Como que é a experiência Como que... Tudo que vai acontecer, né? Como que vai ser o podcast Nós vamos mostrar tudo? Tudo será? Segredos nesse podcast? É isso Nós estamos indo de carro Vamos deixar o nosso carro no aeroporto E de lá Pegamos o avião para Balneário Camboriú Já chegamos no aeroporto Estamos aqui na sala VIP Que a gente descobriu que o nosso cartão nos dá direito A gente não sabia Eu nunca me senti tão rico na minha vida Porque a viagem é tudo pago Sala VIP não precisa pagar nada Até uma caipirinha Eu pedi pra mim E a gente tá vendendo hoje Nem água Sério, o Marcelo tá deslumbrado Porque aqui Na sala VIP do aeroporto Você pode pedir o que você quiser E tá tudo incluso É meio dia Não, já é meio dia, né? Então tudo bem Eu tô tomando um café Ele tá tomando uma caipirinha de limão Olha esse aqui Já tomou um chá Agora tá tomando uma caipirinha de limão Cadê sua caipirinha, Marcelo? Tá gostado? Vou Olhem só Ai Fomos Recebidos Com Uma limusine Chegamos por aquela limusine Muito engraçado Porque tinha um filmmaker E ele tava filmando a gente Saindo da limusine E as pessoas ficaram Tirando foto aqui E a gente chegou no hotel Tem um Paris 6 dentro do hotel Olha que lindo Chegamos no hotel Vamos fazer o check-in E Olha só Ai, eu não mostrei isso aqui A praia tá ali na frente Ai, meu Deus Pelo jeito teremos Um quarto de hotel com vista Vamos ver? Passa do Rio? Olha só Sinto-se em casa Pode deixar Marcelo Filho Aline Ramalho Preparem-se, Marcelo e Aline Experiência aqui O Wi-Fi De vocês Vai começar Uhul Olha isso Olha Uhul Que lindo O que a gente Não tinha vista Que temos Um vale-massagem Cada um Óbvio que a gente vai fazer E É tudo nosso Amei, ó O quarto assim Vamos ver aqui Banheiro Tudo personalizado Olha que fofo Chegamos Estamos num restaurante Que é de vista pro mar A gente quis entrar Porque tava bem frio lá fora Mas a gente tava lá fora O Marcelo está tomando Uma escomorinha E eu estou tomando Uma queipirinha de morango Ó Escondidinho de cogumelo Arrozinho da manteiga com castanha E a farofa da casa Que delícia Obrigada E pedimos o que, amor? Uma prime rib Com batata ao murro Queijo e o coalho E esses negócios Que vieram Hum, que delícia A gente não almoça ainda Já são umas Cinco horas da tarde Cinco horas da tarde A gente tá morrendo de fome Sério A gente provou a carne Gente Surreal Surreal Muito gostosa, né, amor? Muito gostosa mesmo Tá com fama, gente Não Será que é boa? Olha aí Gostou da carne, amor? Muito Pegar até o último O Marcelo achou O lugar que ele é viciado Olha ele lá Comprando fiche Ele é viciado Nessas maquininhas aqui, ó De ursinho Em todo lado que a gente vai Em todo lugar Ele Cassa um jeito de gastar nosso dinheiro Com máquina de ursinho E é só máquina de ursinho Aí a gente chegou Tipo, a gente tava andando E descobrimos Esse lugar Que é cheio de máquina de ursinho Ou seja É a perdição dele Eu tô lascada Que ele vai gastar muito dinheiro aqui Vamos lá Vamos lá Sexta ficha Pegou Quase, hein? Não é possível Vício ataca novamente A gente tá aqui no hotel A gente veio Agora são sete horas da noite E eu peguei o voucher da massagem Marquei massagem Às dezenove horas pra mim E às vinte horas pro Marcelo É a mesma pessoa que faz Então a gente dividiu E aí tô indo lá fazer massagem Fiz bastante coisa hoje Eu tô meio cansada já E aí fiz essa massagem Pra relaxar Deixa eu mostrar pra vocês O tiro Ó O espaço fica dentro do hotel Tá vendo? Não, amor Não faz isso Vai Ah, vida Ah, vida Bom dia, bom dia, bom dia Segundo dia aqui em Balneário Nossa, a gente dormiu tão bem Depois daquela massagem Nós fomos jantar no Paris 6 Ai, eu nem mostrei pra vocês Mas não tava muito afim de comer Eu só tomei uma água E a gente rachou uma sobremesa E a gente jantou no Paris 6 Aí voltamos A gente dormiu muito, muito, muito bem Nessa camona Eu amo dormir nessas camonas de hotel Acho muito gostoso E agora já são umas sete e quarenta Já estou, já tomei banho Já tô pronta pra tomar café da manhã Aí a gente vai tomar café da manhã Eu volto, me arrumo Meio dia eles vêm aqui pra pegar a gente A gente vai almoçar No lugar que a gente não sabe ainda É surpresa Depois a gente vai gravar o podcast De fato E depois a gente vai pra alguma experiência E jantar Aí amanhã a gente já vai embora Vou mostrar pra vocês as opções de looks Que eu tenho pra usar hoje Olha isso aqui Eu tô com um look preto E todas as opções de looks são pretas Não sei o que deu em mim Mas a mala inteira que eu fiz Só tinha roupa preta Incrível isso Tá meio amassado Mas vai desamassar no corpo Primeira opção Short saia Ó Short saia Com essa camiseta E o blazer preto por cima Esse vestido de couro Ele é bem curtinho E o blazer por cima Aí tem a bolsa, óculos ali E eu vou de tênis Basicamente são essas duas opções Eu tenho uma opção de calça também Mas está um sol lá fora Olha que dia lindo Eu vou abrir aqui pra vocês verem Olha isso Que dia lindo Ou seja Eu não vou de calça Vou com um desses Um desses aqui Aí eu vou experimentando Eu mostro pra vocês Mas eu acho que eu vou com Short saia e a camiseta Eu acordei tão cedo Pra me arrumar Porque eu tô meio Ansiosa Pro dia passar rápido Pra chegar a hora do podcast Mas Vou tentar me controlar Pra que eu viva Tudo Tipo Um pouquinho de cada vez Mas Eu queria amanhecer logo Sabe quando você tá muito empolgada E você quer amanhecer logo Eu lembro disso na minha infância Quando a gente ia viajar E eu queria muito Que Cara A noite passasse voando Pra Pra gente viajar Mas eu tô tão feliz De estar aqui É Ontem eu até escrevi um texto No meu Instagram Falando Que cara Eu voltei da massagem Fiquei aqui sozinha Refletindo Só Deus sabe O que que a gente Já passou E o que a gente Ainda abre mão Né De algumas coisas Pra viver tudo isso Pra bater as nossas metas Pra Fazer O nosso infoproduto Crescer Cada dia mais Pra ajudar Outras pessoas A viverem Do digital Também Então Só a gente sabe O que a gente Precisa passar Pra construir Tudo que a gente Tem construído É Eu e o Marcelo Nós dois Nós saímos Muito de baixo Então assim Eu tenho isso comigo Se nós conseguimos Cara Qualquer pessoa Consegue também Então se você tá Assistindo esse vídeo Você acredita que Tá difícil Tá distante Pra você Você acha que Pra você Não vai dar certo Porque Suas condições São difíceis Você não tem Todos os recursos Saiba que a gente Começou assim também Mas o que difere A pessoa que tem Resultado Da que não tem É a persistência Sabe Continuar E fazer Até dar certo Você precisa persistir Cara Uma vez Bem no nosso Comecinho A gente fez um Lançamento Que a gente Investiu 10 mil reais E nós vendemos Um curso E eu nunca Me esqueço Disso Sabe Se eu tivesse Desistido ali Naquele dia Nada disso aqui Teria acontecido Nada disso Estaria acontecendo Mas Aquele dia Eu dormi chorando Chorei muito Porque esses 10 mil reais Era tudo que a gente Tinha E aí Eu voltei No outro dia Para o Instagram Como se nada Tivesse acontecido E nós conseguimos Recuperar o investimento Com algumas estratégias De venda Assim Mas eu ainda Tive que Regravar o curso Fazer tudo Do zero Então Se eu tivesse Desistido Nada disso aqui Que a gente Está vivendo Seria possível Com certeza Enfim Chega de Papos Introspectivos E bora Tomar o café Da manhã Que eu estou Morrendo De fome Estou aqui Com o meu Cafézinho Da manhã E o Marcelo Aqui Ele estava falando Que ele não gosta De café da manhã De outro Se explique É assim Eu vou ser Sincero Café da manhã Não é a minha Refeição preferida Mas Quando eu vou comer Café da manhã Eu gosto de comer Uns ovos Beneditinos Um negócio Diferente Então Uma tapioca Bem feita Diferente São coisas que eu gosto De comer Café da manhã Normalmente Café da manhã Eu tenho Pão Ovo Bacon Queijo Presunto Granola Iogurte Não vejo valor Então Eu prefiro As vezes Ficar em um AirBnB Por exemplo Muito Top Porque se a gente for olhar O hotel é mais caro Do que AirBnB Mas eu prefiro Ficar no AirBnB Bom Talvez tão caro Um hotel E tomar café Em algum lugar Da cidade Sempre tem que tomar Café da manhã No hotel Que eu não gosto muito Eu discordo Eu adoro Café da manhã De outro Quem Tinha Aline E tinha Marcelo Eu vou ganhar Com certeza Fiz a minha maquiagem Maquiagem Com a pele Bem feita Mas Bem tipo Acordei assim Do jeito que eu gosto Bem levinha Passo bastante iluminador Blush E é isso Fiz umas ondinhas no cabelo Bem na pontinha mesmo Não queria um cabelo muito ondulado E aí Já fiz os testes De looks Não vou com vestido Vou mostrar O look que eu montei Eu gostei bastante Olha só Coloquei aquela camiseta Coloquei esse cintinho aqui E aquele short saia É um short Saia E eu vou pôr o blazer por cima Vou pôr o blazer Esse blazer é da Zara Ele é muito lindo Ó Gostou? Tá linda E agora eu vou pôr esse tênis Calma aí Esse tênis aqui Ih, com a minha bolsa Tá Olha como eu tô falando Completo Bem foboso Nossa, hein Foboso demais Agora Agora o look dele Começando pelo tênis branco Calça Cor de creme Olha só Camisa Cacharel Cacharel É Com Eu não sei como chama essa gola Óculos Ih, tá pronto Viemos almoçar Neste restaurante maravilhoso Olha Essas carnes Eu nunca posso falar Eu gravo hoje com as coisas que eu gosto É bem mesmo que eu gravo Tô aqui com a Carol A gente tá indo já já pro podcast E o Marcelo vindo Ó como ele tá vindo Parece um ator de Hollywood Olha isso Pegamos No estúdio Da Qify Pro podcast Olha que lindo O que ninguém vê, né? Tô mostrando Nossa, que da hora A sensação de estar no lugar que a gente assiste Sim Olha só A primeira resposta A gente tá aqui Vai esquecer Na sala Onde gravo aqui o recast Já vamos começar Estamos com a Carol Já falei isso várias vezes Estamos com a Carol Porque a Carol é muito importante, né? E tá comigo também É E com você também, amor O Marcelo tá um pouco nervoso Tô um pouquinho E eu tava nervosa A semana inteira Mas agora Você tá tranquila A Carol me passou a paz Interior dela Aqui, ó Até porque, né? Eles vão tirar de letra Vocês sabem É, vai ser incrível Vai ser incrível Finalizamos o podcast O Marcelo e eu Nós estávamos meio nervosos Né, amor? Mas depois fluiu Assim, só no início Fluiu Maravilhosamente bem Foi incrível E eles falam isso pra todo mundo Mas foi incrível Foi incrível Entregaram o ouro hoje Muita estratégia Praticamente uma mentoria Em forma de podcast Foi muito top, de verdade É Quando ficar disponível Vou deixar aqui no link da descrição Pra vocês assistirem Oi Eu tô muito feliz Era um sonho estar aqui E agora a próxima meta, Marcelo? Dubai O que que precisa? 10 milhões Agora 8, né? Mais ou menos 8 Agora nós estamos na experiência Depois do podcast, né? A gente já gravou o podcast E basicamente Olha isso A gente veio ver os carros Das premiações Do primeiro, segundo e terceiro lugar De maior saturamento da plataforma E olhem esses carros Uma Lamborghini Olha que surreal A gente vai poder entrar O Marcelo tá louco Olha isso Uma Porsche Já vai visualizando, amor Olha ali Ele gosta tanto de carro Você combinou com o carro? Ficou bom? Aham E essa outra Porsche aqui também Olha isso Mais linda E aqui é o showroom deles Você vai poder ligar o carro Olha O ronco da Porsche Cacetada Você tá malu O que? O que? Eu gosto de esporte Porque ele faz um balanão mais gostoso É a key drive road Esporte É, você tem 20 segundos aí Cacetada Nossa Que da hora Que lindo Você tá maluco Olha Por dentro Nossa Agora o Marcelo está em uma Lamborghini Vai ligar Tipo um homem de ferro Tipo um homem de ferro Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Quem vai ganhar Será? Caraca Strike Estamos em um restaurante japonês muito legal Que chama Do O do Pega aqui Vou fechar aqui Pra eu conseguir falar com vocês O Marcelo tá tomando banho Já tomei banho Olha aqui gente Como eu só trouxe roupa preta Tô com um look diferente todos os dias Mas todo preto também Olha que bonito Reflexo Então Hoje a gente vai embora Acabou Mas foi muito, muito legal Toda a experiência Ontem Nós Fomos gravar O podcast Foi bem legal Na hora que a gente chegou A gente tava meio Sabe Tipo Ai nunca fizemos isso na vida A gente tava meio Travado assim Mas deu tudo certo Foi muito legal Mesmo Acho que mais ou menos Dia 15 de maio Sai A gravação do podcast E agora A Carol Que É uma das coordenadoras lá do podcast Gravou o podcast também Nos indicou um café Ela é mestra em café Nos indicou um café Aqui em Balneário A gente vai descer Então a gente não vai tomar café no hotel Pra conhecer essa cafeteria Parece ser muito boa Eu vi o Instagram E tudo mais E aí agora Eu vou arrumar nossa mala E Nós trouxemos Eu e o Marcelo juntos Uma boa Uma mala de mão Porque a gente não queria Despachar a bagagem E assim A gente ganhou Muitos presentes Olha isso aqui A cesta Com a caricatura Do Marcelo Ó A gente ganhou Duas cestas dessa Recheada de coisa E eu não sei Como a gente vai fazer Pra levar Agora o que eu tô pensando Em fazer Tentar tacar tudo Na mala E aí o Marcelo Trouxe uma mochila Eu vou abrir Essas cestas E tacar tudo Na mochila Acho que essa Vai ser a melhor opção Porque A gente não trouxe Mala Com Com espaço Sabe Vazio Viemos tomar Café da manhã Nesse lugar lindo Marcelo já tá lá Sério Olha esse café da manhã Primeiro que teve Toda uma experiência E esse pão Com ovo Mexido Bacon Esse bacon Tá bonito Né amor Olha o bilhetinho Lamentar aquilo Que não temos É dispersar Aquilo que já possuímos Fofo Nós passamos Na recepção Do hotel Para pegar Bolas de sinuca Vamos jogar Uma sinuquinha A gente adora Jogar sinuca E aí faz tempo Que a ensina joga Na verdade Tempo Faz dois dias E Vou dar um show Do Marcelo Agora Bora Uh Deixou pra mim Com a outra mão Agora Vamos partir Pra casa Coube tudo Colocamos as coisas Da cesta Na Múltipla Do Marcelo Conseguimos Colocar tudo aqui E é isso Estamos voltando Pra casa Agora Com quem tá Aqui atrás Quem que é esse Acabamos de chegar Em casa Estamos muito 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 felizes Por tudo Que a gente viveu Lá em Balneário É isso Se você gostou De curtir Esse vlog Já deixa O teu like Aqui Já compartilha Com uma pessoa Que você sabe Que tem o sonho De bater um milhão Na Kiwi Fai E viver Essa experiência Também Deixa o teu comentário Me fala Qual que é a parte Que você mais gostou E é isso Se você ainda Não é inscrito No canal Se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo Tchau